Olá, eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de ciências do sétimo ano do colégio Emmaus. Turma, vamos então fazer a correção da página 218 e depois corrigir aí os exercícios da videoaula. Vamos então para as questões 5 a 9, página 218. Questão 5. Observe a ilustração a seguir que apresenta alguns tipos de máquinas simples. Nota-se que nas situações acima o uso de alguns tipos de máquinas simples. O homem primitivo rachando uma lenha aqui, o homem contemporâneo atual usando o carrinho, o homem primitivo tentando empurrar essa pedra e por último o homem contemporâneo atual tentando levantar esse trem aí, essa carga aí do sol. Na sequência apresentada acima pode-se fazer a seguinte associação com as máquinas simples. Aí era para encontrar a alternativa que descrevesse corretamente quais tipos de máquinas simples que estavam sendo representadas. A 1 era fácil, né pessoal? Era só aí aqui, ó. Aqui a 3 a gente sabe que é uma alavanca, a 1 é a cunha. Então só de ir na 1 a gente já elimina um tanto aqui, ó. A B já não poderia ser a A, pode ser. A B não, C pode ser. E a D também não, porque a primeira aqui, ó, é uma cunha. Então sobrou qual? Sobrou C e A. Vamos ver? C, alavanca interpotente, interresistente e polimóvel? Não, né? Aqui, ó, na 4, por exemplo, aqui, ó, ela não é móvel, ela está fixa, tá? Então a resposta correta aqui, a A já está errada. Resposta correta, C, alternativa C de correto. Questão 6. A pinça é um dos utensílios de maior variedade quando se trata de manusear alimentos. Ela pode ser utilizada, por exemplo, para servir-se de salada, na frutífera, de alimentos, para pegar pão, doce, em padaria e para servir um bom churrasco. A pinça descrita é mostrada na imagem, funciona como uma alavanca interfixa, interpotente ou interresistente. Essa daqui, B. Qual a principal função desse tipo de alavanca? Qual a principal função desse tipo de alavanca quando utilizado para executar determinadas tarefas? Então, estamos falando de uma alavanca interpotente, aqui, ó, essa daqui, tá bom? 6. Alavanca interpotente, canto superior esquerdo aqui. A força potente será aplicada entre o apoio e a força resistente. B. Esse tipo de alavanca tem como principal vantagem reduzir o esforço da força potente. Então, se aplica menos força, ela consegue exercer o mesmo trabalho, tá? Questão 7. Para elevar uma esfera de aço de 100 N, a uma altura de 1,5 metros em relação ao Sol, foram utilizadas polias e cordas em duas situações. Temos aqui a primeira situação utilizando a polia fixa, mesmo caso desse aqui também, né? Aplicando uma força em uma das extremidades da corda, a força, o peso aqui e a força aqui. Primeira situação. E a segunda situação utilizando uma polia fixa também e uma polia móvel aqui, ó, aplicando uma força em uma das extremidades da corda. Então, tem um peso aqui e a força também sendo aplicada aqui. Vamos lá. Na situação 1, qual é a intensidade da força potente aplicada na extremidade da corda? Quantos metros de corda foram puxados? 2. Na situação 2, qual é a intensidade da força potente 2 aplicada na extremidade da corda? Quantos metros de corda foram puxados? Pessoal, a alternativa A primeiro. Vamos ver com calma. Por se tratar de apenas uma polia fixa, a intensidade da força potente é a mesma do peso da esfera, ou seja, 100 N. Então, se eu tenho 100 aqui, vai ser sempre a mesma se tratando de uma fixa. Para elevar essa esfera a uma altura de 1,5 m em relação ao solo, é puxado 1,5 m de corda. A B. Bora aqui para a B. Pode-se tratar de uma polia fixa associada a um polia móvel. A intensidade de força potente é metade da intensidade do peso da esfera. Se a gente está falando de um peso de 100 N, como é a metade, pelo fato de possuir a móvel, vai reduzir, então, a 50 N. No entanto, na situação, para elevar a esfera a uma altura de 1,5 m em relação ao solo, são puxados 3 m de corda, o dobro, metade. Beleza? Questão 8. Considere 3 engrenagens esquematizadas ao lado. A engrenagem A tem 120 dentes, maior. B. 20 dentes. C. 40 dentes. Sabentes que a engrenagem A realiza uma volta em 1 minuto e gira no sentido horário. A A, que é a maior, consegue dar uma volta completa em 1 minuto. Já temos informação suficiente para descobrir as outras. Qual é o sentido do giro das engrenagens B e C? Alternativa A. B. Quantas voltas a engrenagem B realiza por minuto? E a C. Quantas voltas a engrenagem C realiza por minuto? Pessoal, aí a gente vai precisar das formulazinhas que o livro disponibilizou para a gente. É muito simples também, tá bom? O cálculo é muito simples, só o raciocínio que a gente tem que pensar um pouquinho. Então, nós temos aqui a maior com 120 para a direita, a menor sempre oposta, anti-horário, com menos dentes, e a mesma coisa aí para a C. Se a gente sabe que a A está no sentido horário, as outras que estão ligadas, associadas a ela, serão no sentido anti-horário, independente do número de dentes. B. A engrenagem A realiza uma volta por minuto. Sendo assim, a gente vai ter, então, o número de dentes, o número de voltas é igual ao número de dentes também como número de voltas de outra, de uma outra engrenagem. Aqui é uma engrenagem, aqui é outra. Então, vamos colocar daqui a gente sabe, né? 120 dentes da A e uma voltinha é igual a 20 vezes, aqui 20 vai ser o número de dentes da B, tá? E a volta a gente não sabe. Vamos lá, então. Então, faz o cálculo, temos que o número de voltas da B será de 6 em 1 minuto. É só fazer o cálculo, pessoal. A fórmula está aqui, substitui, chegamos aí o número de volta. É muito simples. C. Mesma fórmula. Temos aí o número de dentes da A, o número de voltas é igual. Aí, a gente vai utilizar a C, tá? O número de dentes da C e o número de voltas, que a gente vai descobrir. 120, número de dentes, uma volta da A é igual a 40, número de dentes da C, vezes o que a gente tem que descobrir, que é o número de voltas. Igual tudo, né? Formou a equação, faz a multiplicação, a divisão, temos aí que a resposta é 3 voltas em 1 minuto. Ficou a última variável aqui, né? Que é igual a N de B, de C, desculpa, número de voltas de C é igual 3 voltas em 1 minuto, tá bom? Então, questão 9. Apesar de as normas para a criação das rampas de acessibilidade variarem em geral, utilizam-se 3,5 metros de rampa para cada 3 centímetros de altura. 3 metros de rampa, tá? Para essa determinada altura. 30 centímetros, uma régua aproximadamente. Para não ficar muito íngreme também, né pessoal, para o cadeirante. Temos aí então essas informações. Considere uma pessoa empurrando um cadeirante com um peso de 700 N em uma dessas rampas. Qual a intensidade da força que deve ser aplicada ao empurrar a pessoa com deficiência ao longo da rampa? Qual que é a força que ela vai utilizar? Só multiplicar também, voltar lá naquela equação. Quando a gente estava falando de força aqui, ó. Força, deslocamento é igual força também vezes o deslocamento. Se a gente tem aqui a força que a gente quer descobrir, tá? O deslocamento é 3,5 metros, é igual o peso, que é 700, vezes 0,3. Aí para fazer o cálculo em centímetros, tá pessoal? Temos 30 centímetros, 0,3. Temos que a intensidade, a força é de 60 N. Ok? Fechamos então a correção do livro. Voltamos para as questões da videoaula. Questão 1. Era apenas para completar a palavra, né? Descobrir qual palavra estava faltando na frase. Temos então, em algumas bicicletas, a possibilidade de alternar as... Ou seja, trocar de marcha. Pessoal, então a gente já sabe que na bicicleta há presente algumas máquinas simples. A gente já falou. A roda não vai estar relacionada com a marcha. Então, as rodas dentadas estão relacionadas às marchas, tá bom? 2. A é chamada de força matriz, motriz ou força potente, que representando por Fp. Temos então a força aplicada, tá? Para completar aí a questão 2. 3. A força de resistência que o objeto oferece à força aplicada é chamada de força resistente. Aí isso ficava mais fácil, né, pessoal? A própria força resistente aqui já dava para lembrar que a gente estava falando de força de resistência. 4. Ou, também chamada de fulcro, como o próprio nome diz, funciona como apoio e é representado por A ou D. Temos aí o apoio central, tá? Utilizado aí em alavancas. 5. A distância entre o apoio e a linha de ação da força potente é chamada de braço de potência. 6. A distância entre o apoio e a linha de ação de força resistente é chamada de braço de resistência. Tá? A distância do apoio até a força resistente, resistência. Apoio até a força potente, potência. 7. De acordo com a posição da força potente, da força resistente, do apoio a uma barra rígida, podemos ter três tipos de, de acordo com essas posições, nós decidimos aí o tipo de alavanca utilizado, formado naquela máquina simples. Questão 8. Questão 8. Quais são esses três tipos de alavanca? Temos então a interfixa, a interresistente, aí retirada do nosso próprio livro, e a interpotente. Questão 9. Na imagem ao lado estão representados alguns exemplos de alavanca. imagem também retirada do nosso livro, temos aí a representação de uma alavanca no nosso membro, nos nossos pés e até mesmo na nossa boca. Tá bom? Pessoal, fechamos então esta correção. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Bons estudos. Até a próxima videoaula. E lembre-se sempre, juntos no caminho certo. E lembre-se sempre, juntos no caminho certo.